E aí gurizada, beleza? Vamos trazer para vocês então mais um videozinho aí do canal. Nós vamos explorar, né? A área superior da costa célula, que era para ser costa célula, né? A costa célula seria aqui, né? Certo? A gente vai explorar a parte superior. Eu ia chamar de costa célula superior, só que o nome desse local aqui é Túmulo Escondido, beleza? Então família, como de costume, vamos lá então. Vamos abrir o mapa da DLC. Para chegar aqui você precisa explorar, derrotar o boss do Poço do Dragão, né? Sempre daquele review para refrescar a cabeça de vocês, né? O pessoal às vezes não acompanha os vídeos desde o começo, não vai saber onde é. Agora pegamos do início da DLC BR-116. Você sobe, vai pegar a ponte, vai pegar a direita, vai subir, 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 subir. Vai pegar essa fogueira, vai vir pelo... não, vai subir ainda. Vai passar por aqui. E você vai descer por aqui. Ou você pode tanto vir pela lateral e aqui vai ter um NPC que vai te invadir, para chegar aqui no Poço do Dragão. Como você pode vir por cima e descer as pedras aqui e chegar no Poço do Dragão também. Tá? Desceu no Poço do Dragão, derrotou o boss. Você vai chegar nessa fogueira. Você vai descer para cá, vai pegar e vai descer para cá. E você vai chegar no grande altar da comunha do dragão. Tá? E o primeiro item que a gente vai pegar aqui... É naquelas ruínas ali, que é o livro de receita do Aigon. Que no vídeo lá, que eu fiz o dragão, vocês pegam a armadura de Aigon, né? Vai estar bem nesse corpo de defunto aí. Ok? Pegou o livro de receita do Aigon. Agora a gente tem muito item repetitivo de dragão, viu família? Ao redor aqui. Então eu vou só para os principais mesmo, tá? Se vocês explorarem e acharem alguma coisa que eu não achei, porque eu fiquei mais de horas explorando aqui. E me matando, ó. Tu vai achar muito disso aqui no chão, ó. Pedaço afiado de cascalho e tem de carvalho. Sempre agradecendo aí todas as visualizações e comentários que vocês deixam para apoiar o canal. Agradecendo também as pessoas que dão pelo Pix. Pelo Pix Live Pix, que dá mensagem no canal. E as pessoas que dão pelo meu Live Pix direto, para me ajudar aí a pagar uma conta aqui, uma conta ali. Comer uma pizza com a vovó e etc. Ah, tô falando e andando em círculo, perdão. Então vamos embora então. Aqui vai começar a expedição. Então, chegando no lago aqui, de cara, nessas pedras aqui, nesse corpo, a gente vai pegar um livro de receitas do Guardião de Túmulos 2. Pegando o livro de receitas, aqui na frente vai ter um barqueiro. Esse barqueiro é chato, não por ele, tá? Mas pelo bicho que ele invoca. Ele invoca aquele bicho que sai lutando com o Gifu, te batendo que não é um doido, tá ligado? Quando você encontrar ele aqui, ele vai se teleportar para esse rio. E derrotando ele, você vai pegar um livro de receitas de Tibia. Eita família, depois de derrotar o barqueiro aí, pegar o livro aí, a gente vem aqui para cima aqui. Vamos ativar a fogueira. Tá, essa arma aqui, ó, é a arma dessa área aqui, tá? Eu peguei ela para testar e vou dizer uma coisa para vocês, é gostosinha de usar, tá? Ela só tem um defeito, ela não tem sangramento. Que seria perfeito. Então aqui vocês vão ativar a fogueira, neste local aqui. Ó, vou deixar um tempinho para vocês pausar no mapa aí para ver onde é que é. Perdão, peraí, deixa eu voltar lá. Ó, vem aqui assim, vocês pausam aí para ver onde é que é, para botar um ponto azul no caso. Tá? Fechou, vamos embora. Vamos aqui pela direita. Os itens de craft também, aqueles que eu achar, que eu vejo poucos no mapa, eu vou trazer na transição para vocês, tá bom? Vou trazer para vocês na transição. Tem um item aqui, que é um item novo da DLC, eu não sei o nome de cor, eu vou ver aqui, mostro na transição para vocês. Vocês vão encontrar aqui em cima, tá? Aqui vai vir vários mortos-vivos. Mortos-vivos pequenos, que nem esses aqui. Ó, vamos testar a lança para vocês, ó, que massa, ó. Ó, que beleza. É, ó, esses bichos aqui tem que matar duas vezes, ó. E ela bate de longe, essa lança. Isso que é o mais legal. Por exemplo, se tiver um bicho lá no fundo, lá, ó, tu fizer isso aqui, ó, as bolas de fogo, vai lá e acerta. Tá? Vou mostrar a localização da lança também. Não preciso ficar afobados. Aqui nesse corpo aqui, você vai encontrar esse item aqui, ó. Eu não sei onde... Vai estar na transição aí, ó. Chamado de tíbia. Usa PF para invocar alguém perdido na morte. Eu não usei nenhum desses itens novos aqui do... Da DLC. Use em teste e me faça. Fechou aí? Vira a transição aí da... Negócio. Agora aqui é o seguinte, cara. Aqui para não morrer, meu amigo. Aqui para não morrer, você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que passar lá por baixo, lá pela esquerda. Bem pela esquerda aqui, ó. Para você fazer essa área relaxado, tá? Se você ir ali para o meio, você está morto, cara. Confia. Olha aí, ó. Eu tentando otimizar, acabei morrendo. Você vai subir... Vai dar a volta aqui, vai subir nessa pedra e tu vai pegar o primeiro amigão aqui, ó. Primeiro tu vai pegar aqui, ó. Se tu tiver a espada do dragão, essa aqui, ó. É um BO a menos para ti, família. Tá? É um BO a menos. Vem aqui com a espadinha do dragão. Como quem não quer nada... E, ó. Um. Dois. Aí, ó. Sempre o bagual otimizando vocês, ó. Três. E... Four. Zero problema, família. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu achei que aquele bicho ia me bater. Tá? Ó quantas pessoas... Tem muito maluco que morre, morrendo aqui, ó. Nesse corpo aqui, você vai pegar uma magia chamada Magia Anéis de Luz Espectral. Na transição. Pegou a magia aí, né? Do... Da Luz Espectral. Agora é o seguinte, família. Aqui a parada é... Agora é muito doida, tá? Tem um boss aqui embaixo. Tá? Vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra... Pra ir de boa contra ele. Você vai vir aqui. Você vai sentar nessa fogueira aqui. Recupera a tua vida e tu vai vir aqui, ó. Tá? O que que você vai fazer? Você vai... Vai atrair esses bichos aí, ó. Esse aqui e aquele da direita, tá? Tá? Ok. Pegou o primeiro. Você vai atrair... Você vai atrair o da direita ali, ó. Esse aqui, ó. Tá? Porque se tu não fizer o que eu tô te falando aqui, vocês vão morrer. Vocês podem ter certeza que vocês vão morrer. Tá aí. Tá morto. Feito isso... Aqui na frente, aqui, ó. Bem quando você andar aqui pra frente aqui, o pássaro vai surgir. É aqueles pássaros do Elden Ring normal que você acha eles à noite, entendeu? Ele tem o mesmo moveset daquele pássaro que você enfrenta aqui, ó. A melhor referência que eu posso dar pra vocês é aqui, ó. Esse pássaro tem o mesmo moveset daquele pássaro que a gente enfrenta aqui, ó. À noite. No mapa do gelo, tá? Por que que eu tô falando pra vocês fazerem? Vocês vão... Ele vai aparecer e vocês vão trazer ele pra cá pra lutar aqui, ó. Porque se você ir pra frente e lutar com ele lá na frente, ó. Vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis pássaros e além dele te batendo. E aí vocês vão morrer com certeza. Derrotando o pássaro, você vai ganhar a cinza de guerra chamada de chama espectral. Que na transição vocês vão ver eu pegando ela e na transição de novo eu mostro o que ela faz. Então, pegou a cinza aí, ó. A cinza de guerra equipada, ela faz isso aqui com o botão direito do mouse e com o esquerdo ela faz isso. 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 Ok? Show de bola, né? Então, vambora então. Agora é o seguinte. Agora, família. Agora a gente vai pra direita aqui. Tem um localzinho aqui. Aqui na direita. Cuidado com os pássaros aí, ó. É pássaro pra tudo que é lado, mano, esses de pedra. Faca? Se tudo é bobeira, tu vai morrer. A gente vai chegar nesse túbulo aqui. Bem aqui, ó. Nós vamos pegar essa lança que eu falei pra vocês aqui, ó. A glaive dos espíritos. Na transição. Então, família. Pegou a glaive dos espíritos nesse corpo aí. A gente vai chegar e seguir pro próximo item. Sabe o que me lembrou esse campo de rosa? Quem assistiu o cavaleiro do zodíaco? Quando o ceia vai pra sala do mestre subir as escadas lá do Afrodite. Cheio de rosa vermelha, lembra? Beleza, então. Vamos seguir aqui, então. Voltando ao foco. Se você souber de alguma coisa que eu deixei pra trás, vocês me avisam. Mas a maioria é item de craft aqui, tá? Beleza, mano. Agora a gente vai ir pra uma área onde tem uma flor. Pra esquerda aqui, ó. Desviando dos pássaros. Deixa eu ver. É por aqui. O lado esquerdo da arena que você enfrenta o pássaro negro, vai ter uma flor aqui, ó. Atrás daquela flor ali, você vai pegar o livro de receitas do jarrista superior 14. Bem aqui, ó. Nesse corpo aí, ó. Pegou o livro de receitas, a gente vai subir aqui em cima que a gente vai enfrentar um... Sei lá que diabo de bicho é isso aqui? Mas ele só tem cara feia mesmo, que apanha que nem bosta. Ele vai tá andando em círculos aqui. Você derrotando ele aí, como vocês vão ver, vocês vão pegar um fragmento de umbra-árvore. Pedra de umbra-árvore, como vocês acharem melhor. Derrotou aí o cidadão aí. A gente vai para os dois itens finais dessa área, tá? Tem uma dungeon aqui, mas vai ficar para o próximo vídeo. Tá? Porque senão vai ficar muito grande. Tá? A gente vai voltar. Que bonito esse lugar aqui. Eu construí uma casa aqui em cima facinho. Se chegasse a internet aqui, a fibra ótica. Então, família. Agora a gente tá indo reto, né? Para vocês se localizarem, ó. Lá ficaria o save point. Nós estamos indo reto aqui. Cuidado que esses bichinhos aqui todos atacam vocês. Até aqui é interessante até matar para... Bicho chato do carvalho. Tá. Então, aqui nesse túmulo aqui, ó. Tem um item de craft chamado, ó. Grilo de túmulo. Por que que eu peguei e falei de grilo de túmulo? Porque eu percebi que nessa season... Nessa season, nessa DLC, eu acho que vai ter muito craft para certas coisas. Então, o que eu achar meio inusitado, eu vou trazer para vocês. Beleza? Pegamos o grilo de túmulo. A gente chama o cavalo. Ali tem uma dungeon. Só ir reto ali você vai ter acerto uma caverna. Que vai ficar para o próximo vídeo. E aqui vocês viram no vídeo lá. Eu vou deixar no card aqui em cima. Ali em cima vai ter aquela árvore gigantesca, sabe? Lembra? Aquela árvore gigantesca que tem as canelas blindadas. Teve um inscrito que pediu para mim. Bah, mas como é que mata da canela blindada? Eu falei. Quando eu chegar lá, eu descubro e te falo. Olha só que lugar bonito para você ir ali. Não tem nenhum item legal. Então, aqui vai ter aquela árvore gigantesca. Vai estar no card aí em cima. E na descrição do vídeo tutorial para você matar. ela sem estresse. Beleza? Vai ter lá o tutorial tudo bem explicadinho. Aqui em cima nós vamos pegar a cinza de invocação do pássaro de túmulos. Bem aqui nesse corpo de defunto aqui. Vai! Aí família, pegou o cinza. Vocês vão estar com a árvore aqui explodindo vocês. Assista o vídeo aí que eu vou deixar na descrição de como matar ela. Mate ela. E se eu deixei alguma coisa para trás, deixe nos comentários. Beleza? E é com esse super pulo que eu me despeço de vocês. Até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.